Há 15 anos, Cláudio vende chipa nas ruas do centro da capital. Eu trabalho na portaria, 12,36, aí para complementar o salário, dia da folga eu fazia isso aqui. Aí a empresa venceu o contrato, onde eu trabalhava, aí eu continuei vendendo a chipa. Do número total de pessoas ocupadas, no quarto trimestre de 2019, 22,5% trabalhavam por conta própria. Na média anual, a taxa de informalidade no estado passa dos 37%, a maior dos últimos quatro anos. Hoje, se alguém te oferecesse um emprego fixo, oito horas com carteira assinada, o senhor não aceitaria? Ah, um salário razoável, aí eu aceitaria, entendeu, né? Mas por um salário, talvez, no mínimo, dois salários, aí compensava. Enquanto o rendimento médio das pessoas ocupadas foi estimado em 2.334 reais, a remuneração média das pessoas ocupadas por conta própria foi de 1.737 reais. No mesmo período de 2018, a remuneração média dos trabalhadores informais girava em torno de 1.905 reais. Outro dado que chama a atenção é a diferença salarial entre homens e mulheres no estado. Enquanto os homens têm rendimento médio de 2.660 reais, as mulheres recebem 1.912 reais, 39% a menos. Na capital, essa diferença é ainda maior, passa dos 54%. Com remuneração média de 3.265 reais para os homens e de 2.110 reais para as mulheres, Campo Grande é a terceira capital com maior diferença salarial entre os sexos. E por que ele ganharia mais? Eu não concordo, porque se você está fazendo o mesmo trabalho, a mesma função, por que ganharia mais? Porque é homem? O índice de desocupação nos três últimos meses de 2019 foi de 6,5%. Em números absolutos, são 93 mil pessoas fora do mercado de trabalho, a terceira menor taxa do país. Historicamente, Mato Grosso tem uma taxa de desocupação um pouco mais baixa mesmo. Hoje a gente está em terceiro lugar em termos de menor taxa, ficamos atrás de Santa Catarina e Mato Grosso. De Mato Grosso, a gente tem uma diferença de 0,1%, o que é estatisticamente até desprezível. Em compensação, a Bahia é a maior taxa de desocupação e é bastante superior à nossa, beirando o dobro. Houve uma transição, as pessoas estavam desocupadas, não tinham um trabalho, elas passaram a ter um pouco mais de trabalho, só que esses trabalhos normalmente vão ser informais. Obrigados. Obrigado.